Eu queria viver a seu lado contigo abraçada e ser sua, meu bem Mas eu sei, tudo é impossível se em sua vida existe outro alguém Pois eu vejo o nosso amor marrando, pra impedir nada posso fazer O sofrimento roubou minha paz, não vale mais ir atrás de você Eu queria viver a seu lado contigo abraçada e ser sua, meu bem Mas eu sei, tudo é impossível se em sua vida existe outro alguém Pois eu vejo o nosso amor marrando, pra impedir nada posso fazer O sofrimento roubou minha paz, não vale mais ir atrás de você